Então muito bom dia, como estão vocês, preparados? Vamos lá a isto, tirei aqui este som, esqueço-me sempre. Ora bem, epá, é verdade, hoje está aqui um título do caraças, está bem? Portanto, hoje é de facto um tema não pacífico, está bem? Concedo que é um tema que, em geral, levanta dificuldades, ok? Mas vamos com calma, vamos lá, vou tentar criar a motivação, explicar-vos porque é que é importante estudarmos isto, está bem? E, apesar de não ser trivial, e depois, na verdade, ver que é realmente trivial, a nossa cabeça é que está, o nosso modelo mental é que não estava ainda refinado. Digo eu, vamos ver, vocês diriam-me a vossa opinião, se é ou não é trivial, já vamos ver, está bem? Bom dia, José. Portanto, então vamos lá a isto. Objetivo hoje, hoje quero falar-vos de Higher Order Functions, ok? Um nome, portanto, um título pomposo, dirimão, exatamente, dirimão. Um título pomposo, mas absolutamente fundamental, um conceito absolutamente fundamental a escrever código, está bem? A escrita de código. Vamos lá a isto. Antes de mais, é pá, queria resolver o Coding Challenge e aproveitar a resolução do Coding Challenge para criar motivação para aquilo que vamos falar hoje, está bem? Qual é que era o Coding Challenge? Aproveito também esta fase final de resolução, esta fase inicial, aliás, de resolução do Coding Challenge, é pá, para arrumar um bocadinho melhor aquelas ideias da aula passada, que não sendo o objetivo da aula, é pá, é importante a gente não fazer de forma ad hoc, está bem? Vamos lá, vamos a isto primeiro. Primeiro, resolução do Coding Challenge. Qual é que era o Coding Challenge? Vamos lá a isto. Qual é que era o nosso objetivo? Ok? O nosso objetivo era, basicamente, isto. Nós tínhamos este, temos este, temos o jogo missal de comando neste estado, portanto, a nossa implementação agora faz isto. Nada de muito espetacular. Onde é que está? Ah, já percebi. Não liguem, só que não estou bom da cabeça. É isto. Fiz build, não fiz run. E agora há de aparecer aqui a janelinha. E o nosso missal comando, para já, o nosso joguito, faz isto. Ok? Eu mudei a cor da explosão. O Coding Challenge, o desafio que eu vos coloquei, mudei só a cor da explosão, dizia. O desafio que eu vos coloquei foi só este. Era interessante, o missal, à medida que desce, se eu conseguisse carregar, criar uma explosão, de tal forma que a explosão interceptasse o missal à medida que ele descia, então destruía o missal. Está bem? Não disse isto, mas digo agora. É interessante que, em vez de detectar essa intersecção em qualquer momento da explosão, eu só queria na fase de expansão da explosão. Ou seja, se a explosão estiver a contrair-se, então não destrói o missal. É como se estivesse a perder força. Mas isso não vos disse isso. Está bem? Portanto, isso não fazia parte do Coding Challenge. Houve mal que me foi passando algum código. É pá, aí senti nas soluções, mas pode ter sido impressão minha, eu olhei assim muito na diagonal, tive um fim de semana complicado, temos trabalho. É pá, diria que o código pareceu-me assim um bocadinho à ad hoc. Está bem? Então, o que é que eu planeei fazer hoje? Falar-vos um bocadinho sobre aquilo que, a forma como eu calculei este vetor que aqui está, portanto este míssil. Falar um bocadinho sobre isso, sem grandes preciosismos, mas pelo menos arrumar um bocadinho essas ideias, e a seguir aproveitar essas ideias para aplicar aqui à explosão, à tal explosão que é suposto eu detectar a intersecção da explosão com o míssil e eliminar o míssil. Está bem? Para isso, o que é que vamos fazer? Vamos então olhar aqui um bocadinho para este código, e tentar perceber aqui o seguinte. Eu coloquei aqui no ficheiro physics, estão a ver? aqui duas funções. Para já, o que é que importa perceber aqui desta função? Esta função aqui, compute, velocity, eu usei a onda. Deixem-me fazer assim. Split, vertically, fechar isto, aumentar aqui um bocadinho. Digam-me uma coisa, conseguem ver assim a fonte? Conseguem ver o que está escrito? Ou fica muito pequeno? Bom dia, Bruno. Digam-me lá. Conseguem ver? Antes de mais, vou aqui seguir também uma sugestão de um colega meu. Estão a ver este do step? Esta é a nossa função main, lembram-se? E o que é que eu tenho? Tenho a passagem do tempo, a passagem do tempo a criar um novo mundo com base no mundo anterior. E aplicando as transformações em curso, que resultam da passagem do tempo. Está bem? Um colega me sugeriu, epá, este do step é um nome muito fuleiro. E tem razão. Eu vou fazer aqui um refactor, e vou fazer rename, e vou-lhe chamar compute, compute next world. Está bem? Parece um preciosismo, mas este, volto a dizer, a legibilidade do nosso código é absolutamente fundamental. Está bem? É muito importante que seja simples de ler. Outro aspecto com o qual eu não estou contente é isto que aqui está. Estão a ver? Isto que aqui está é o quê? E isto? São, é acerca de calcular criar um míssel e obter um míssel. Basicamente é isso. Certo? E portanto, isto, inclusive, eu vou puxar isto para aqui, assim, o que eu, na verdade, estou a tentar fazer ali naquele pedaço é criar um míssel. É o que eu vou fazer, mas vou levar isto daqui para fora, assim, 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 estão a ver? Portanto, o que é que eu pretendo com isto? O que é que eu estou a dar estes toques antes de resolver o problema de código que vos deixei? É pá, porque isto serve para vos ir relembrando que isto de criar soluções é acerca de muitas vezes fazer movimentações de código. Pegarem partes de código que nós já temos e depois de conhecermos melhor o problema e a solução, reorganizá-lo. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu quero gerar um míssel, certo? Portanto, eu vou arranjar uma função, algures, que por já vou pôr, se calhar, nas zonas aqui, no fecheiro de míssel, parece-me apropriado, e vou criar uma funçãozinha que o que é que faz? Gera um míssel, fun, create, missile. Ok? E o que é que o míssel, na criação do míssel, o que é que isto retorna? Isto retorna, naturalmente, um míssel. O meu objetivo é, portanto, criar uma funçãozinha que retorna um míssel dadas as coordenadas do ecrã. Portanto, dada a área disponível para aquilo, para a brincadeira. Portanto, eu vou pegar nisto tudo, para ver, e ao invés de fazer assim, vou fazer assim, create missile, em que o create missile recebe como parâmetros a largura, a largura disponível, vou ver, a largura do mundo, ok, a largura do mundo e a margem que eu pretendo que exista sem mísseis, como é que é a força? Estás bem? Ok? Portanto, só isto. A seguir, o que é que eu vou fazer? Portanto, este create missile vai produzir o míssel, recebe como parâmetros estes valores e produz o novo míssel, e o que eu vou fazer, naturalmente, é pegar nisto que aqui está, levar para o outro lado, para aqui, ok? E agora, vou aqui dizer que recebe como parâmetro. Lembram-se que este margin era o quê? Era um valor inteiro, ok, então vou dizer que eu preciso que isto sejam doubles, vou receber worldWidth, vou-lhe chamar width, isto pode ser worldWidth, worldWidth, vou dizer que isto é um double, porque é conveniente aqui nesta função, e vou dizer também que isto recebe também a margin, margin, ou, DMZ, a zona desmitelerizada, ou seja, vou dizer que é uma zona do ecrã que está desmitelerizada, lá 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 lá, isso, ok? Perceberam? Margin, DMZ, DMZ margin, ok? Deu para perceber, parece-me. E então, a zona desmitelerizada, não consigo dizer aquela palavra, men, vai lá, vai, não consigo hoje. Ora bem, então, não interessa nada, vou dizer que é DMZ margin, fimba, vou dizer que é worldWidth menos margin, assim, estão a ver o que é que eu estou a fazer? Estou basicamente a substituir aquelas constantes pelos parantes recebidos, está bem? O que é que é isto? O que é que eu estou a fazer? No fundo, se vocês repararem, é o tal de iluminão, exatamente, se vocês repararem, o que eu estou a fazer é criar uma generalização, é por isso que eu estou a fazer também este exercício à vossa frente. Eu estou a criar uma generalização do código que eu tinha antes. O código que eu tinha antes estava feito num contexto muito particular, que era uma vez, no início do mundo, certo? Isto aqui faltam estudables nisto, no início da nossa aplicação, o que é que eu fazia? Criava um míssil, punha-se o míssil no mundo e pronto. E aquele código cumpria apenas aquele propósito. Ao fazer este movimento de código, ou pegar no código que aqui está, colocá-lo numa função que está definida até no outro fecheiro, e dizer que essa função recebe os parantes necessários, ok? Ao propósito, e retorna o míssil, no caso, eu estou a criar uma generalização do código anterior, está bem? E este exercício de criação de generalizações é em grande medida o principal, um dos principais exercícios de programação, está bem? Que é, a partir das soluções específicas, criar soluções mais gerais para as poder reaproveitar noutro contexto. Ora, vocês estão mesmo a ver que amanhã o que é que eu vou andar a fazer? A gerar, de vez em quando, mais mísseis. Sempre a gerar. Portanto, eu vou precisar deste código para gerar míssil. Não apenas quando o mundo começa, mas sempre que for oportuno criar um novo míssil, cuja decisão eu vou tomar mais tarde, quando é que é oportuno ou não, ok? Pronto, dito isto, é importante dizer o que é que se passa contigo, meu filho. Ah, já percebi, os randoms têm que ser com inteiros e, portanto, é mentira que seja conveniente isto ser double, vou dizer que é inteiro. Posso fazer um twink e depois um to double, mas fica feio que dói. E, portanto, não vou estar a fazer conversões de um lado para o outro assim à toa. E agora, por fim, demos a margin, ok? Assim. E, por fim, aqui, world height. World height. Ah, não recebi o world height, a altura do mundo. Está certo, eu preciso da altura do mundo. World width, world height e demos a margin. Pronto, são os vários parâmetros. disto. Ok? World height. Perceberam a argumentação, pessoal? O que é que eu estou a fazer esta movimentação? Pronto. Basicamente, para dizer isso, que é, esta é a nossa vida, criar generalizações, percebem? E o tema da aula de hoje é exatamente esse. É mais uma forma de criar uma técnica para criar generalizações. Basicamente é isso. Ok? Portanto, o que é que eu faço? Eu crio um míssil e depois faço aqui isto. Agora não vou gastar aqui tempo de antena. Faço aqui esta documentação, que é um aspecto muito importante, gosto de alertar para esta necessidade, mas aqui agora está bom, não é? Portanto, o que eu fiz foi uma movimentação de código. Só isto, ok? Nada de especial. Vamos girar isto só a funcionar, a ver se está tudo impecável. Vamos ver se continua. Ah, já sei o que é que foi. Tenho menos um parâmetro. Reparem que eu já sei o que é que foi. Lembremos que o que está aqui a dizer é isto. Estou a ver. Type mismatch is infernal. Antes de mais, está-me a dizer o seguinte. Olha, aqui eu estou à espera de inters e estás-me a passar doubles. Ok, tens razão. Obrigado. A seguir, a mesma história. E por fim, ele está-me a dizer a seguir mais outra coisa que é, o compilador está-me a dizer, olha, falta-me aqui um parâmetro. Ok? No value pass for parameter demos a margem. Ah, tens razão. Ele está a interpretar isto como sendo o segundo parâmetro. Então, vou dizer world height aqui e, portanto, a seguir, clima. Vou correr. Está? Pronto. O som está melhor, não é? Já repararam que eu reverti e voltei aqui ao meu old mic. Pronto. Aqui está ele. Está tudo impecável. Próximo passo. O próximo passo é olharmos um bocadinho aqui para estas funções que aqui estão. Vou fechar ao modelo físico. Vou aqui ao modelo físico. Próximo passo é olharmos aqui para estas funções e percebermos, e tentarmos perceber um bocadinho melhor o que é que está aqui. Estas funções eu usei as onde? Lembram-se? O compute velocity. Usei esta função aqui. Ok? Para calcular o míssil. Já vamos ver o quão generalizável é aquela função. Está bem? O míssil é este. Eu não fiz nada de extraordinário. O que é que eu fiz? Fiz o seguinte o esforço de generalização. Era uma vez um pedaço de código que eu tinha na função main em que estavam envolvidas aquelas constantes que definem o tamanho do mundo em largura, em altura e a margem da zona desmitalizada. Eia! Consegui dizer desmitaliz... Não consigo nada. Ok? Pronto. A seguir o que é que eu fiz? Peguei nesse código e criei uma generalização que é a função criar míssil na expectativa da amanhã poder estar a criar míssil a torta e a direita. Ok? Pronto. E o que é que essa função tem? Repá, recebe como inputs os parâmetros necessários nomeadamente a largura a altura do mundo e a zona não militarizada. Certo? A zona desmilitarizada. É! Mas com devagarinho eu vou lá. Desmilitarizada. Ok? Certo? Pronto. E pronto. É o que está aqui. O próximo passo de generalização que eu não vou fazer todo hoje. Está bem? Só estou a tentar criar a motivação. Ok? Hoje não vou fazer isso até ao fim. Porque hoje eu tenho as offers em mente. As Ierror Functions em mente. O próximo passo é olharmos aqui para isto e pensarmos o que é que está aqui a fazer. eu já tenho aqui uma função muito simples que é a função de deslocamento. Mover. Ok? Então mover um objeto já se percebeu é o quê? É o objeto estar numa dada posição naquela location é adicionar-lhe a velocidade e produzir a nova localização. Está bem? É isto que é mover um objeto. O que é que é este compute velocity? Esta coisa estranha o que é que está para aqui? Qual foi o raciocínio subjacente a isto? Eu vou falar disto porque eu preciso disto também para o algoritmo de detecção de colisão. Está bem? Entre a explosão e o míssil. Portanto, qual é que era o meu objetivo? O meu objetivo era deixa-me só fazer assim o meu objetivo era este. Determinar qual é que era o vetor inicial o vetor de velocidade do míssil. Ok? Isto. Se era assim se era outra coisa bolas deslocá-lo aqui para o lado para conseguir mexer-lhe pronto. Agora já consigo. Algo se era assim ok? Se não porque vai ser fora se era ou ainda outra coisa assim por exemplo ok? portanto assim no fundo o que eu estou ali interessado em fazer é o quê? É arranjar um vetor isto é um vetor que é o quê? É uma direção e uma amplitude. A amplitude não estou muito interessado naquela amplitude porque eu quero admitir que a amplitude está normalizada já lá vou para dizer o que é isto não estou muito interessado naquela amplitude pelo menos não para já porque a amplitude o que é que vai fazer? Vai determinar o ritmo a velocidade é que isto se atira de cá para baixo a amplitude é uma coisa que eu vou querer manipular e não a quero gerar aleatoriamente percebem? Quero escolher qual é que é a melhor amplitude o que eu estou interessado em gerar aleatoriamente é a direção para gerar aleatoriamente a direção o que é que eu fiz? Calculo aleatoriamente uma coordenada cá em cima ok? uma coordenada horizontal calculo aleatoriamente uma coordenada horizontal cá em baixo imagino um vetor entre estes dois pontos e agora a seguir normalizo esse vetor está bem? portanto foi esse o conjunto de passos que estão ali envolvidos está bem? portanto o que é que é isso de normalizar um vetor já agora? o que é que é um vetor? um vetor é um par de coordenadas certo? portanto se vocês imaginarem vou tirar isto daqui não pode ser pode ficar vou pôr assim portanto se vocês imaginarem era uma vez este vetor e este vetor assim eu estou farto de falar aqui de vetores está bem? e todavia são localizações e velocidades a verdade é que se nós olharmos para a velocidade e para a localização num plano podemos considerar que aquilo pode ser generalizado por um vetor em duas dimensões é pá mas eu não quero entrar aí em demasiados demasiados preciosismos seja como for é possível generalizar localização e velocidade na forma do vetor não vou fazer isso hoje o que eu vou fazer hoje é tentar mostrar estão a ver este passo aqui de calcular este vetor que aqui está este vetor que aqui está é aqui estão a ver esta coordenada e esta coordenada é na verdade a diferença entre um e o outro está bem? e a calcular a norma deste menino é calcular a raiz quadrada usando o teorema de Pitágoras isto aqui não está muito feliz deixa-me cá pôr isto aqui para a direita assim dá para perceber assim estão a ver? e agora pôr aqui uma linhazinha fixe estão a ver aqui este menino aqui ok? no fundo é calcular a norma disto é primeiro calcular a sua magnitude a sua magnitude calma estás confuso com o que homem? Monsher com o que? o que eu quero é calcular a magnitude deste este vetor é dado por isto bora ao código este aqui este vetor que é o vetor de onde eu quero que o míssel entre e onde eu gostava que ele acabasse certo? pronto este vetor é isto é dado por isto ok? este start e end se subtrair um ao outro dá aquele vetor ok? só isso pronto a seguir certo? a seguir o que é que eu quero? o que eu quero é calcular a magnitude daquele vetor ô desculpem onde é que ele está? anda cá filho a magnitude a magnitude deste vetor a magnitude daquele vetor ok? é o seu tamanho ok? é dado pelo quê? por o que aqui está? este é a magnitude daquele vetor estão a ver? não é módulos é magnitude magnitude está bem? o nome era mal o módulo é o que eu estou a fazer a seguir que é a dividir pela magnitude portanto o que eu estou a tentar dizer é este conjunto de operações que aqui fiz eu quero na verdade mais tarde vir generalizar e era este o meu argumento era isto que eu pretendia aqui ok? tudo we need to generalize this ok? mais do que isso reparem existem muitas semelhanças entre a classe location e a classe velocity não é? olha lá os location é um x e um y dois doubles o velocity é um dx e um dy dois doubles na verdade to do we need to create to location and velocity by creating vector 2d type está bem? não vou fazer isto estou a tentar dizer é isto atenção porque nós vamos fazer ainda generalizações e o esforço de generalização é um esforço importante está bem? é isso que eu estou aqui a dizer tinesa para já para já importo-me porque existe é importante dizer o seguinte existem características semelhantes entre a localização e a velocidade nomeadamente ambas são representáveis à custa de vetores todavia nos sítios onde eu quero usar localizações não quero usar velocidades deu para entender o que eu disse tinesa? estás a perceber? ou seja é possível criar uma generalização de ambos o tal vector 2d mas quando eu quero usar locations quero usar locations e não vector 2d e quando eu quero e não velocities e portanto o que eu vou fazer é criar uma generalização que será útil para efeito do cálculo vector-based mas essa generalização será usada exclusivamente para cálculos vector-based ok? está bem tinesa? só isso agora e aqui o míssil o míssil não tem k-vector nenhum o míssil tem uma velocidade o míssil tem um ponto uma localização inicial ponto de entrada no ecrã na arena e tem uma localização atual onde ele está agora está bem? portanto eu não vou usar vectores aqui certo? nada disso está bem? agora para efeitos destes cálculos para que eles fiquem um bocadinho mais mais precisos mais compreensíveis no engine no motor de física enfim não é o engine de física que se apresenta a ninguém não é? isto é só são conjunto de funções ainda mas mais tarde isto vai evoluir no sentido de termos aqui um mini physics engine em que o que eu vou é criar uma generalização e essa generalização vai ser o vector está bem? pronto é aí que eu queria chegar antes de irmos para essa generalização antes dessa generalização o que é que eu quero fazer? quero criar resolver o problema lembram-se de detectar detectar a interseção entre a explosão que se está a expandir e o míssel que se está a deslocar onde é que eu faço isso? como é que eu faço isso? para resolver o coding challenge que eu vos propus? o que eu faço é lembram-se tenho aqui a função main que de x em x tempo calculou o novo mundo calcular o novo mundo é este compute next world o anterior do step aqui o que é que eu quero fazer? aqui o que eu quero fazer é antes de mais eu quero perceber se é para jogar fora o míssel ou não ou seja ainda pode não existir míssel pode não existir míssel isso como é que está representado no nosso mundo? não existência de míssel lembram-se da última aula? a não existência de míssel não está ainda representada no nosso mundo porque eu tenho que ter um míssel certo? é obrigatório haver um míssel no nosso mundo bom e agora já não lembram-se? portanto é dizer que o míssel pode não existir um míssel estão a ver? usando o nulable é basicamente é isso portanto o que é que tu precisas estimesa? para determinar se aconteceu esqueci-me a malta depois vem perguntar desculpem lá esqueci-me deixa-me ir aqui ao OBS por o título sim, isto é uma aula pessoal é uma aula mesmo à série mesmo uma aula ora, aula de PG pronto desculpem lá estava a me esquecer ok? estava a dizer estava a dizer que representar a ausência de míssel é pôr ali um nulable lembra-se da última aula? pronto assim sendo já agora posso por coerência dizer que isto por omissão não tem míssel e a seguir isto tem logo uma série de consequências estão a ver? olha lá aqui uou o que é isto? certo? isto que aqui está estão a ver? estes estes ele avisa olha lá oh meu estás a deslocar o míssel mas pode não existir míssel uma forma de resolver isto lembram-se do safecast é if if world ponto missile for diferente de nul isto é se existir míssel então posso fazer move de míssel ok? já agora o que eu quero na verdade é uma coisa destas val new míssel igual a sim else world ponto míssel fica tudo na mesma se não há míssel fica tudo na mesma e o world ponto míssel é nulo ok? já agora isto que aqui está é possível de ser expresso está bem? ok? deu para perceber? deixa eu olhar aqui ok está bem a moto está só a falar ok pronto sim certo? viram? portanto o que é que eu acabei de fazer? o que eu acabei de fazer foi 1 prever a possibilidade de no mundo não haver um míssel porque se eu quero que a minha explosão destrua o míssel eu tenho que considerar a hipótese de não haver míssel foi a primeira coisa que eu fiz fui ao mundo e disse ok agora pode não haver míssel só isto ok? boas Gonçal certo? pode não haver míssel há um dizer pode não haver míssel isto teve consequências imediatas nesta função de calcular o próximo mundo essas consequências foi eu estava a admitir que era para mover um míssel incondicionalmente e o que eu estou a dizer é que não tive que mudar para que agora a movimentação do míssel seja à condição de ele existir é o que está aqui ok? portanto que era uma vez um novo míssel que ou é inexistente ok? ou é calculado com base no anterior porque ele existia certo? ok? muito simples mas do que era aças a seguir próximo passo era aquilo que estava a ser dito pelo Iudamus acho eu que já perdi já não sei naquistana estava lá para trás já não sei quem foi que disse bom que é ah não aerotinese aerotinese basicamente o que eu agora preciso perceber é isto então bora lá ver vou aqui fazer um bonequinho ao lado o que eu estou a dizer é isto era uma vez um míssel que vem por aqui todo supimpa todo pimpão aí vem ele por aí abaixo está bem? vou pegar estas coisas todas para me ajudar aqui a expressar o míssel vem por aí abaixo chá doida era uma vez uma explosão que está aqui ok? para eu saber se a explosão a Únimas foi o de Irmãos exatamente para já sim Raul Rita na próxima aula quarta-feira que vem vamos pôr vários está bem? esse é o próximo objetivo está bem? quarta-feira hoje não o que é que eu quero saber? esta explosão tem um centro que é este que eu não consigo porque ele acha que que se quer ligar vou fazer assim portanto aquela explosão tem um centro que é dado por isto assim agora vou arranjar aqui este círculo pôr por cima ele está ah! não! não! não, não não consigo pôr por cima opa assim basicamente isto sento o back dá para perceber não é? e o que é que eu quero perceber? se este míssil está de alguma forma dentro do raio da explosão aqui está bem? pois podia pá pois podia oh Diogo eu usava eu usava o meu iPad antes de ele ter um pequeno acidente que foi desentendi-me com o meu iPad e então aquilo estragou-se ok? e pronto então olha dizia o que é que eu quero saber? quero conhecer esta distância certo? quero saber se a distância a que o centro da explosão está daquela da localização atual do míssil é inferior ao raio no fundo o que é calcular a diferença entre estes dois vetores que é o que isto seria que eu não consigo ligar um ao outro mas dá para perceber a ideia se a diferença esta diferença aqui é inferior ao raio é só isto que estamos ali a calcular ao raio da explosão está bem? portanto eu vou calcular a diferença entre estes dois vetores entre estas duas localizações vou-lhe chamar distância e vou ver se essa distância é em módulo não é? é inferior ao raio está bem? vou fazer um conjunto de funções com este propósito certo? bora lá primeiro calcular a subtração entre duas localizações na verdade é a subtração entre dois vetores por isso aquela minha conversa inicial está bem? na verdade é a subtração entre dois vetores mas vou começar como assim está bem? fun distance em que calcula a distância entre duas localizações a localização A não é start é L1 location e L2 location a distância portanto vai produzir um escalar está bem? calcular a distância não é o vetor distância mas é a distância na verdade eu podia fazer isto em dois momentos calcular a distância produzia uma nova localização só que é esquisito subtrair uma localização a outra e dar outra localização na verdade isto são vetores operações sobre vetores e por isso tenho aqui alguma relutância em criar essas generalizações está bem? e portanto vou fazer assim calcular a distância entre uma localização e a outra e vai sair o que? vai sair um escalar que é um double que eu calculo da seguinte forma era uma vez subtrair um do outro isto é relativamente simples não é? dá uma eu vou-lhe chamar location mas aqui dentro ninguém se chateia por se chamar uma location subtraction subtraction é uma nova location que tem como que tem epá não não vou usar localizações desculpem vou-lhe chamar dx é igual a l1 menos l2 ponto x assim ponto x ponto x depois val dy vou-lhe chamar l1 ponto y menos l2 ponto y ok e por fim vou calcular estas são as coordenadas portanto são as coordenadas do vetor resulta da subtração e agora a isto o que é que eu vou fazer vou calcular a magnitude está bem portanto vou fazer este cálculo que aqui está que é vou calcular a raiz quadrada está bem e vou fazer o return disto calculo a raiz quadrada de dx ponto power ok dx que é de que tipo é que tu és x ponto power power não queres dx é mesmo desculpem não liguem estou tonto ao quadrado mais dy ao quadrado ponto power ao quadrado está bem e raiz quadrada daquilo está bem deu para perceber ou o que é pessoal deixam lá ver ok ok está bem portanto não há perguntas certo portanto a seguir foi só isto que eu fiz volta a afirmar isto é uma função que era passível ser generalizável ok mas para já fica assim e agora tenho a distância e com a distância eu podia pôr isto assim olha podia pôr isto assim numa única expressão mas assim olha tal por aqui que no fundo era o que eu tinha antes assim calcular a distância outra vez tal pimba pimba igual a e pronto está bem podia ser feito assim mesmo à bruta ok pronto dito assim isto vamos calcular a distância então entre o centro da explosão e o o e o míssil bora lá vamos aqui ao nosso physics world aliás e vou dizer se a distância o que é que eu quero perceber antes de mais quer perceber se vou ou não dar cabo dar cabo do míssil é só isto que eu quero está bem portanto o que eu preciso perceber é se é para dar cabo do míssil ou não se é apagar a cabo do míssil vou ver onde isto aqui é calcula-se a nova explosão com base no rácio de crescimento da explosão isto aqui está é calcula-se o novo míssil com base na circunstância dele existir e de ter uma certa velocidade portanto se calhar eu quero é fazer isto antes de tudo o resto que é perceber é para haver ou não míssil portanto se o míssil vai existir ou não ou se vai desaparecer neste instante assim aqui ou seja deixa cá perceber se em vez de estar a criar incondicionalmente o míssil deixa cá perceber se é para o criar ou não vou fazer if míssil tumba e not detect collision certo entre quem entre o míssil e um dado raio ou seja e uma dada explosão vou passar a explosion está bem world.explosion vou-lhe chamar pode ser a new explosion world.explosion porque a new explosion é outra história ponto explosion assim ok portanto vou calcular o novo míssil com base ou não há colisão do míssil com a explosão se calhar em vez disto em vez de passar assim passo o mundo está bem? vou passar o mundo à detecção da colisão vou passar o mundo ok e agora e agora vou arranjar uma função que deteta colisões detect collisions detect collision entre vou passar o mundo para o primeiro lugar world tal e agora missile ok e agora a seguir o que eu digo é assim não preciso estar a passar o míssil digo sim se houve ou não colisão entre o míssil e o resto do mundo pode ser assim e agora troco isto world virgo a world missão e se isto der false não há colisão é o que eu estou ali a dizer portanto se der false não há colisão é para criar o míssil normalinho se der true houve colisão e se houve colisão então é para fazer desaparecer o míssil é isto que ali está ok bora lá a seguir o que eu vou fazer aqui é detectar a colisão detectar a colisão é verificar se porventura a distância lembram-se do que eu arranjei para aqui calcular a distância entre as duas localizações bora lá a distância val distance entre o world distance entre o world ponto explosion espera aí e se não houver explosão se não houver explosão é de caras não é se não houver explosão if world ponto explosion for diferente de nulo certo o que é que eu quero fazer quer retornar o valor else então continua anulo ou seja se não há explosão isto dá false não há não há colisão se aqui se a explosão existe então a distância entre a explosão ponto center e o míssil míssil aqui é o míssil porque se não eu já não estaria a chamar aquilo ok e o míssil dizia a distância entre isto e a localização atual do míssil current nice isto que aqui está se isto for menor do que o raio da explosão então dá true certo portanto o valor disto é o valor da expressão distância maior menor do que o raio ok world ops world ponto já olho para o chat está bem pessoal ponto explosion ponto radius foi só isto que eu fiz viram portanto o que é que eu estou a fazer o que eu estou a fazer é uma função que retorna true se havendo explosão a distância entre essa explosão o centro da explosão entre o centro da explosão desculpem a distância entre o centro da explosão e o local atual do míssil é inferior ao raio da explosão se isso for verdade há colisão dá true esta expressão está bem ok o que é que não estás a entender Gonçalo explica lá espera aí que eu ok o Gonçalo não percebi espera aí o pessoal está muito está muito disperso o que é que se passa aqui neste chat o que é que se passa respire fundo respire fundo o que é que se passa aqui tanta conversa que vai para aqui ok está tudo tranquilo a parte da colisão a parte da colisão é eu quero detetar a existência ou não calma quando o chat estiver muito animado sabem o que é que eu posso fazer posso fazer assim para acalmar está bem mas eu não gosto de fazer isso porque o chat tem uma dinâmica fixe mas é pá ouçam tranquilo está bem ok pronto senão tem que fazer assim pronto e o malto está a ficar mais calma está bem bom voltando Gonçalo a pergunta era não percebesse a história da colisão olhando aqui para o boneco colisão é só isto é só calcular a distância entre o centro da explosão e o míssil onde ele está e verificar se essa distância é inferior ao raio da explosão porque se for inferior ao raio da explosão então a explosão apanhou o míssil ok é isto portanto o raio ser inferior é isto é a explosão já está de tal forma que apanhou o míssil está bem pronto isto agora aqui esta porcaria está a achar que eu quero ligar uma coisa à outra não quero é uma chatice devia-te poder dizer não copie as images deixa cá ver CTRL V ok assim ele não se liga mas dá para ver não começa a achar a fazer coisas tem que perceber depois fora de stream como é que este desenho o gajo não se agarra um ao outro mas a ideia é o raio tem que ser se o raio da explosão for superior ou igual à distância a que o centro da explosão está do míssil então o míssil é apanhado pela explosão e consequentemente destruído está bem Gonçalo só isto pronto assim continuando e foi isso que eu fiz arranjei aqui um detect collision uma função que o que é que faz para o mundo e para aquele míssil determina se houve ou não uma explosão no mundo que apanhou o míssil está bem ok portanto esta detecção de colisões na verdade é um algoritmo global que vai ter que olhar para todas as explosões em curso que agora é só uma e para todos os mísseis existentes e verificar se alguma das explosões apanha ou não algum dos mísseis e a apanhar destruir este míssil está bem ok pronto é só isto está pronto continuando então perceberam já falo contigo depois eu falo contigo está bem agora não posso perceberam a seguir o que é que eu faço o que eu faço é vou usar este detect collision aqui no do step desculpem já mudei de sítio world aqui em baixo certo para perceber se é para destruir ou não o míssil vamos recorrer isto e vamos ver o que é que acontece é já é em breve Danny está em breve o trabalho está para sair está bem e vai ser para já para começar ah aqui draw missile pode não existir ok certo o draw missile pode não existir o míssil pode não existir e portanto vou fazer a mesma história que fiz antes if world ponto missile for diferente de nulo então draw missile está bem vou correr aí vem ele vagarito não é e agora vou pôr aqui nada acontece e agora vou pôr aqui ok simples está bem portanto viram o processo que nós fizemos relativamente simples foi só isto está bem isto tudo para quê para realizar o coding challenge como viram em muito pouco código o que é preciso é alguma disciplina de pensamento e particularmente perceber onde exatamente é que vamos mexendo está bem ok perceberam não chateiam não chateiam mas eu depois eu falo convosco está bem podem-me mandar whispers depois está bem eu agora não posso responder aos whispers está bem posso posso sim senhor vamos aqui com calma como vocês veem este compute next world o que é que faz vamos ler este código com alguma calma devagarinho new explosion a nova explosão é lembrem-se este compute next world é executado a cada 25 milissegundos no fundo para fazer isto calcular o próximo mundo lembram-se assim poxa desculpem vai lá vai meu assim cada compute next world eu calculo o novo mundo o cálculo do novo mundo era a explosão ou expande ou contrai lembram-se já foi grande a flash ou então e o míssil estava a mover-se agora as transformações aplicadas ao mundo passam a incluir o desaparecimento do míssil ok porque é não é só o move é pode não existir míssil está bem isto aqui tem um dark mode que depois fica uau certo portanto o que é que eu estou a fazer neste compute next world primeiro passo perceber é para haver explosão ou não é o primeiro passo se não há explosão então continua sem haver explosão porque como é que é acrescentado a explosão ao mundo com o rato e não é aqui que isso é feito certo aqui o que é feito é aplicar a passagem do tempo a passagem do tempo não acrescenta explosões apenas vai acrescentar mísseis mas isso é outra conversa a passagem do tempo não acrescenta explosões o que acrescenta explosões é o utilizador a carregar ao rato no ecrã no caso só há uma explosão de cada vez portanto zero ou uma a seguir então tu vejo o que não há explosão continua sem haver explosão a seguir o que é que eu vejo se há explosão e o seu rate é de crescimento vou fazê-la expandir caso contrário vou fazê-la contrair até o que está aqui a acontecer ok a explosão ou cresce ou decresce ou não acontece nada isto foi calcular a nova explosão a seguir o que é que eu vou calcular o novo míssil calcular o novo míssil é se não há míssil continua sem existir ok isto é se há míssil se não há continua sem existir é o novo míssil e se há míssil deixa ver se ele desaparece ou não saber se ele desaparece ou não é detectar colisão se não houver colisão com o míssil uma explosão com o míssil o míssil não desaparece continua e tem uma e desloca-se de acordo com a sua velocidade atual é o que está ali escrito está bem já mostro já mostro alfa está bem é isto que acontece ao míssil ele desloca-se é o que ali está escrito certo pronto a seguir o que é que é este detect collision o detect collision é aquele algoritmozinho que eu vos falei que é das duas uma ou ou dá false porque não há colisão ou dá true porque houve colisão só isto ok e detectar se há ou não colisão é aquele algoritmo calcular a distância entre os dois pontos centro centro da explosão e localização atual do míssil e determinar se a distância entre esses dois pontos é inferior ou não ao raio é inferior ao raio da explosão colidiu não é inferior não colidiu está bem o míssil KT deu para perceber ou não deu para perceber alfa é isto que querias ver o míssil tem só isto acrescentei ali um create míssil está bem Diogo ok depois o código eu publico vocês podem podem consultar certo está bem pronto o que é que nós fizemos aqui muito simples mas do caraças o nosso mundo pode ou não ter explosão pode ou não ter míssil está bem a existência de míssil no início dos tempos é um facto aparece logo um míssil criado assim certo e sem explosão a explosão aparece quando eu carrego no rato o míssil aparece no início dos tempos e agora o que vou fazendo é aplicando a transformação as transformações consequência da passagem do tempo está bem isto que aqui está precisa de arrumação de algum esforço de arrumação está bem mas eu não vou e de generalização como vos falei antes mas eu não vou fazer isso já está bem porque antes disso eu quero olhar para um sítio muito particular do código quero aumentar o nosso toolset ou seja a nossa caixa de ferramentas tem que ter mais ferramentas e que ferramenta é que eu quero acrescentar hoje chamam-se iOrder Functions está bem que é para que é que serve serve para generalizar lá está um exemplo de uma generalização vamos aqui à explosão estão a ver este código que aqui está estão a ver este expanding until e este contract until zero ah queres o physics é isto este physics vai levar muitas voltas GDO está bem muitas voltas mesmo certo está bem agora ouçam pessoal estavam a tentar acompanhar-me a escrever este código é muito importante prestem atenção ao que eu vou dizer a seguir copiar o meu código é fácil a seguir ok porque eu vou publicá-lo e vocês é só chegarem lá e copiar agora o que eu vou dizer a seguir é muito importante está bem parem um bocadinho e concentrem-se nisto que eu vou dizer portanto o que eu vou dizer é era uma vez estas duas funções estão ali a ver o expand until e o contract until zero estas duas funções se vocês olharem com atenção são idênticas há uma pequena diferença nelas que diferença é essa? esta condição esta condição e esta condição certo? são a única diferença entre aquelas duas funções isto quer dizer que é possível é possível criar uma generalização ok que põe em evidência as semelhanças separando-a das diferenças deu para perceber portanto é possível criar uma função que ambas as funções usam como é que se faz uma coisa dessas? como é que como é que isso é possível? a técnica é baseada nas seguintes ideias que eu vou transmitir ainda agora fora de contexto e depois venho aplicar aqui que é a possibilidade isto aqui e tudo não interessa está bem? este on start agora não interessa nada disto isto é para aplicar ali a seguir que é a possibilidade de eu lidar com até agora o que é que nós achamos? era uma vez uma função a some function que a malta está habituada a lidar com isto como isto entra porque isto é só isso a value não é? int e agora isto a função faz alguma coisa àquele valor inteiro nomeadamente pode multiplicá-lo por menos 2 certo? em value vezes 2 e esta função pode-se chamar double it double it que é duplica-o ok? in value it vou-te chamar it está bem? double it se vocês se lembrarem isto é uma função elementar o double it ah tem razão isto retorna-o inteiro certo? se vocês se lembrarem isto é definir uma função normalíssima está bem? e posso agora pegar e usar aquela função de forma descontraída assim dizendo duplique-se o valor de de 4 e escreva-se na consola e escuto dá um resultado que não é nada de todo surpreendente que é 8 está bem? ali embaixo certo? isto aqui está o que eu estou a fazer é chamar a função e portanto a malta habituou-se a olhar para as funções com pedaços de código que são passíveis de serem invocados chamados usados no âmbito de expressões no caso double it a mais 4 por exemplo que é chamar a função obter o seu valor o valor daquela função e somar ao resultado 4 isto vai dar 12 está bem? e a malta está habituada a pensar nas funções desta forma mas na verdade tanto as funções como os dados estão todos em memória isto quer dizer o que? quer dizer que eu posso olhar para as funções como sendo também elas dados assim era uma vez uma função que recebe um inteiro produz outro inteiro ok era uma vez uma função que recebe um inteiro produz um outro inteiro e que recebe e que é um double it viram o que é que eu fiz ali ou estão assim ou ou não ok viram o que é que eu fiz ali ou não o que eu fiz foi defini esta coisa o que é que é isto? isto é um tipo ok é um tipo que diz esta variável este valor é do tipo função que recebe um inteiro e retorna um inteiro e iniciei esse valor com a definição que ali está aquela double it e agora em vez de usar double it posso usar my double it eu vou fazer assim double it e my double it ok assim viram o que é que eu fiz ou não muito importante isto pessoal é provavelmente a coisa mais importante que viram até hoje não necessariamente tb master não necessariamente ser ou não programação funcional é uma conversa que ainda não é o que é que estás confuso com o que José repara como é que eu defino uma variável do tipo inteiro vale sum vale int e inicio com qualquer coisa certo 4 o que eu estou a dizer é que o tipo desta variável é este isto o que diz é uma função que recebe um inteiro e devolve outra inteiro e o que é que eu inicio o que é que eu guardo naquele my double it o que está à direita que isto é um literal inteiro e isto que aqui está é uma referência para aquela função double it ok dois momentos alfa ouviste o que eu disse agora não não sleep não é não resistes a isto está bem resistir a isto é como resistir ao progresso ok não sleep está bem respira fundo ok é importante o nosso cérebro tem a propensão ou tem a gosta de ficar no sítio que nos é confortável e eu sei que isto não é confortável ok eu sei mas ouçam têm que aprender isto não há volta a dar se eu não estava aqui a gastar o nosso tempo com isto ouçam volto a dizer respira a fundo isto que aqui está o que é que diz basicamente é isso o que é que aquilo faz define uma variável um valor aliás do tipo inteiro e guarda lá 4 e o que eu estou a dizer é que estou a dizer isto ok e se eu vos dissesse que códigos são dados certo e portanto se códigos são dados posso fazer isto posso definir variáveis valores lá porque não variam chamo-lhe de mydoubleit e digo de que tipo é aquele valor é de um tipo função é o que está ali escrito tipo função e é aquilo que lá é guardado é esta aqui w e agora é como se eu definisse um nome alternativo para a função w mas para que isto serve assim calma já lá vamos ok para que é que isto serve já lá vamos está bem mas a ideia é serve para criar generalizações certo portanto reparem vou correr isto e já vou mostrar como mas antes quero que compreendam esta ideia fundamental certo viram aqui 12 12 para todos os efeitos certo eu estou a lidar com a função estou a tratar a função como sendo um valor mas para que é que isto serve porque posso também fazer isto assim olha ali eu recebo esta função recebo como parâmetro um inteiro que se chama it e retorna o valor it vezes 2 certo e agora isto que está de novo viram o que é que eu fiz portanto o que eu estou a dizer é que isto permite que eu defina valores funções de valor isto chama-se uma lambda e ando a passar isto de um lado para o outro assim descontraidamente como se não se passasse nada não é função toma-lá esta função ou esta lambda ok não não é cagudo não é não é atenção o myw não é o resultado da função não não é a função ok não é verdade o resultado da função é aplicar a função aos seus inputs ok isto não é isso isto é a função bugaste? é no fundo ouçam vocês a gente a malta é isto no fundo é isto é isto é a malta what? ouçam está tudo em memória qual é o drama os dados estão em memória o código está em memória porque é que o código tem que ser diferente dos dados é só na nossa cabeça porque está tudo em memória não é? logo isto que aqui está é uma função ok qual função? esta e vocês têm usado isto a granel descontraidamente sem dramas querem ver onde? olhem aqui como é que é a regila? estás bem? olhem aqui a malta tem usado isto descontraidamente querem ver uma boa maneira certo? isto antes ainda não vou lá ainda vou isto isto é uma forma diferente de definir uma função se vocês quiserem é um literal função ok? ok isto é muito low level Danny esta construção é muito low level eu só vos falei da memória para vos ajudar a compreender que a forma de implementar isto é não é nada do outro mundo porque se o código e os dados estão todos em memória então eu posso me referir a eles de alguma forma mas não é isso que eu pretendo aqui não é esse o modelo mental certo aqui o modelo mental aqui certo é é este eu sei que uma função isto é uma função que recebe um input ok? vou fazer assim recebe um input e produz um output e o que eu estou a dizer é que numa linguagem de programação como Kotlin ok o input pode ser outra função ok? ok? só isto certo? ah mas como é que isso se faz? epá oh Danny podes admitir isto é como se passasse o ponteiro o endereço de memória onde está o código sim, ok mas isto é um aspecto de implementação que pode ajudar à compreensão porque é possível a pessoa imagina ah já sei mas já imagino como é que poderá ser feito mas que do ponto de vista do modelo mental não é isso o modelo mental diz-nos uma função também são dados e portanto eu posso tratar a função como se fossem dados ok? dados especiais porque são porque são dados que eu posso usar para aplicar a dados assim ok? viram o que é que eu fiz? portanto o que eu estou a fazer aqui é a criar uma função ainda não está aqui nenhuma error function ok? não há aqui nenhuma off ainda o que há aqui é só uma forma alternativa de definir funções que é esta ok? o it já agora eu estou a usar a notação mais compacta porque isto é uma função que estão a ver? portanto o que aqui está é uma sintaxe para dizer defina-se uma função que dado um inteiro retorna um inteiro que é este valor aqui que é o inteiro ainda não ainda não Dani aqui tu estás só estás a definir uma função repara a malta atrofiou mas eu posso tenho aquela função e agora posso chegar aqui e reparem vocês várias formas de definir a mesma função está bem? vou dizer aqui fun another double it e a malta não ficou chocada com isto pois não tranquilamente certo? o que eu tenho aqui é uma função another double it definida dentro da função main não é? e agora reparem a tranquilidade com que eu faço estas coisas vou apagar isto double it another double it pronto executo eu não estou a passar função a função nenhuma o que eu estou a dizer é defina-se uma função dentro de outra esta função era top level não está definida dentro de nenhuma função esta está definida dentro da função main vocês dizem mas porquê que é de fazer uma coisa destas? porque esta função só tem significado no contexto da função main porque é que eu defini-la como uma função global tem outras características que eu ainda não quero falar que é tem uma closure ainda não quero falar sobre isso está bem? o que nos adianta de fazer isso é olha Guy Wax o que eu estou a falar é o que está nos bastidores disto estás a ver a Stone Start isto aquilo que eu estou a falar é o que está nos bastidores disto entendes Guy Wax? o que nos adianta é perceber e sermos capazes de fazer coisas destas está bem? eu não quero ainda mostrar aquilo tudo estou a elevar-nos devagarinho nesse caminho e pá venham lá comigo confiem querem ver olhem aqui o One Start vamos espreitar o One Start olhem o que é que o One Start recebe como parâmetro uma função que não recebe nada e não retorna nada é o One Start querem ver outro olhem o One Mouse Down querem ver este One Mouse Down olhem outra vez vou usarmos a mesma coisa o One Mouse Down é uma função que recebe uma função que recebe um Mouse Event e não produz nada portanto nós já estamos fartos de usar disto eu é que ainda não tinha revelado ainda não revelei vou revelar ok? Guy Wax deu para entender? calma este é o próximo passo Twitch Weekend certo? portanto vocês já têm usado isto portanto não resistam o vosso cérebro quer resistir porque se quer agarrar aquilo que conhecem é normal está bem? muitos de vocês inclusive já devem ter programado já programavam antes e isto ainda vai doer mais diria eu do que aos nus mas aceitem só isto para já eu posso definir funções assim top level posso defini-las assim localmente ou se eu admitir que as funções são também dados e podem ser valores posso definir assim yet another double it com it ponto int int e agora return ah disparate estava bem entusiasmado que é do tipo desculpem que é do tipo int que retorna int e que eu inicio com uma lambda é o que se chama o que está aqui à direita uma lambda e esta lambda tem o que? tem um it vezes 2 portanto a lambda certo? a última expressão da lambda é o valor da função e se eu agora chamar aqui a função reparem ali não chamei função nenhuma defini apenas tem 3 double it diferentes uma global outra local e outra lambda local mas lambda ok? certo? e agora? yet another double it certo? vou tirar este mais 4 que isto não é interessante aqui para o nosso exercício é o que nós estamos a fazer só isto o it é o parâmetro que eu escolhi chamar-lhe it está bem? imagina não gostas do nome it value val ei value ei value viram que eu andei a fugir val cuidado porque não podemos usar como nomes de variáveis ou argumentos qualquer palavra há palavras que têm significados especiais na linguagem fun por exemplo val ok? e portanto um tipo tem que fazer algum dod cuidado com isso agora aqui pusei value aqui quero chamar it da value não tem que ser o mesmo são argumentos e podem ter ou não o mesmo nome não são o mesmo lembram-se que isto que aqui está tem significado no âmbito da função isto tem significado no âmbito da função e isto que aqui está tem significado no âmbito da função ok? agora é importante também lembrarem-se do seguinte pera lá deixa cá ver não tem nada a ver com não a vantagem do utilizador lambda expressions é expressividade fica mais fácil já vos mostro mas fica mais fácil expressar fica tudo coeso fica tudo ali ok? já vos vou mostrar certo? o que é importante agora é percebermos isto está bem? portanto é expressividade não é só readability é regilo expressividade eu posso dizer mais ok? eu é que ainda não estou a explorá-lo aqui está bem? mas eu posso dizer mais do que diria de outra forma para já ainda não estou a usar isso ok? pronto aqui certo pessoal? lembrem estão a ver eu tenho três funções diferentes definidas a doublet que vocês conhecem esta não me varia muito tem uma pequena diferença que eu não estou a mostrar ainda que é uma função local e que diferença é essa? esta função local tem acesso à closure criada o feixe transitivo eu depois falo-lhes melhor sobre isto mas só para ajudar já a lembrar que não são a mesma coisa são funções diferentes ok? esta só tem acesso ao value e às variáveis globais que existam esta tem acesso ao the value e às variáveis locais definidas na main caso elas existam e às globais portanto sempre de dentro para fora e esta a mesma história com uma pequena diferença que agora também não vem ao caso o que importa é que há três formas estas três formas de expressar definir comportamento estas que são as funções clássicas e estas que são as funções de valor vou só aqui dar uma voltinha rápida que é lembram-se isto que aqui está eu posso escrever de forma mais compacta porquê? porque isto está relacionado porque em Kotlin existe inferência de tipos e portanto eu posso escrever isto de forma mais compacta assim certo? um primeiro passo o compilador sabe inferir o tipo de retorno da função com base no tipo da expressão portanto se a função tiver apenas uma expressão ela é possível de ser reduzida assim retirar o return retirar o bloco e retirar a indicação do tipo de retorno ok? certo? está bem pessoal? concentra-se no que eu estou a dizer há malta já aí que já fala de fungos e diabos velha-me Deus isso aí são coisas do demónio podes querer o André ouçam isso são tudo construções inventadas por linguagens que têm uma uma deficiência de desenho fundamental ok? fundamental que é tudo está subordinado a uma classe portanto isso são tudo invenções desnecessárias em Kotlin é isto trivial está bem? ok? portanto vou aplicar o mesmo passo de redução aqui é só uma função é só uma expressão ok igual a ah é só o coisa então está bem? viram o que é que eu fiz aqui vamos fazer a mesma coisa escute está tudo bem o compilador não se está a queixar e aqui o que é que eu tenho aqui? bom aqui o que eu tenho é era uma vez uma função que recebe um inteiro e produce outro inteiro que é o tipo inferido daquela expressão então posso apagar aquilo tudo ok? viram o que é que eu fiz? olha ali é do tipo inteiro função que recebe inteiro e devolve inteiro bora lá correr espetáculo ok? está tudo vivo ou não? ou não? digam-me lá aí ctrl z posso ir senhor vamos lá o ctrl z aqui nisto o que eu estou a dizer é que eu posso combinar isto com a capacidade de inferência de tipos do compilador yet another bullet dizes o juninho calma man ouça ainda não acabou que eu ainda tenho o revólver com mais balas calma aí que eu tenho são dois vou já mandar mais balazes queres ver? ok? ouçam eu não estou à espera que no final desta aula vocês dominem isto em absoluto o que eu estou a tentar é garantir que vocês não resistem ao progresso ok? certo? bora bora e o progresso na nossa disciplina está tudo partido André isto parece fácil mas a gente é isto que eu vos digo ok? lembrem-se o que mostra o resultado isto é um momento matrix eu sei ok? daí o meme isto é um momento matrix eu sei disso ok? portanto respirem fundo porque é que eu quero saber fazer uma coisa destas? bora bora let's go querem ver? porque eu agora posso chegar e dizer e se isto são dados e posso guardar em variáveis posso passar funções a funções para quê? perguntam querem ver olha aqui isto é uma ganda seca man olha lá aqui o que é isto? o que é o míssil a explosão a contrair-se e a expandir-se quando na verdade o que eu quero é fazer o seguinte era uma vez uma função era uma vez uma função apply explosion rate que até pode ser privada apply explosion rate a quem? a explosão que retorna uma nova explosão certo? esta funçãozinha simples o que é que faz na vida? faz este return if qualquer coisa some condition se a condição é verdadeira retorna a própria explosão se a condição é falsa retorna ok? from explosion with new radius não é? muito simples mas do caraças estou a ver eu posso ter uma função e agora dizer porque isto que aqui está é o que é semelhante entre estas duas abaixo certo? porreiro 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 foi a melhor altura André podes crer qual o que pá ok? alguma some condition mas o que é que é essa condição? é o predicado que eu vou passar aqui que é o que? é uma função que recebe uma explosão ok? e retorna o que? um boleano portanto se aquela condição se aplicar à explosão sai a mesma se não tal reescrever isto é fazer assim é dizer olha isto é apply explosion rate à explosão com a condição tal espetáculo o mesmo para o outro e não para que é que isto serve ou não? e vocês dizem ah calma Paulo calma eu sei vamos aqui dizer explosion que é do tipo explosion e que ok isto é do tipo explosion assim assim não estou a perceber nada vou te compor querem ver? assim isto retorna o que? uma nova explosão bora vamos escrever devagarinho a seguir era uma vez uma variável que é o sum condition condition vou-lhe chamar condition que é o que? é do tipo função que recebe uma explosão e produz um booleano certo? e que recebe o valor que eu estou aqui a pôr como fiz no main ok? só isto e a seguir pego isso e digo o que? return de apply explosion com aquela condição espetáculo o mesmo certo? só isto viram? o que é que eu fiz? e o mesmo aqui explosion que retorna assim assim só que a condição agora é esta está bem? viram o que é que eu fiz? portanto o que eu fiz foi criei uma função e vocês dizem epá mas isto tem as mesmas linhas que tinha antes está bem mas eu não estou a repetir o que eu estou aqui a dizer é que o que é que distingue esta função expandantil da função contractantil zero a condição esta condição são dados que eu passo à função apply explosion rate ok? se eu executar isto continua tudo a funcionar maneirinho o que eu arranjei foi uma generalização vou fazer o seguinte só para terminar em beleza e voltar atrás para o ponto onde estávamos inicialmente isto que aqui está eu posso escrever de formas mais sucintas nomeadamente lembrem-se que eu em vez de estar a definir isto aqui posso pôr aqui vou deixar ali em cima ok? a seguir vou aplicar a mesma conversa que é calma aí este return não é preciso dizer se eu fizer é uma função com uma única expressão então fica assim isto que aqui está não é preciso dizer porquê? porque ele consegue inferir certo? viram? apaguei 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 o que é que falta o que é que me está aqui a dizer o explosion isto não é fixe vou-lhe chamar it pode ser? a seguir o que ele está a dizer é oh meu o it é convencionado que não é preciso dizer it e ainda me vai dizer mais está convencionado que se a função lambda tiver apenas um parâmetro e esse parâmetro for só um argumento posso dar-lhe o nome it e fica implícito e se o nome for it eu não preciso de me referir explicitamente a ele e a seguir ainda mais um problematório que é se a função for o último parâmetro da outra função eu ao invés de pôr dentro dos parâmetros posso pôr à frente assim ok? valha-me Deus viram? morreram já morra tudo está tudo morto está tudo morto viram? isto que aqui está e isto que aqui está são equivalentes com a pequena diferença que aqui a condição é esta e aqui a condição é esta mas são equivalentes eu ver vídeos no sleep nem Deus agora lá vai vai falta mesmo do gato podes querer este ouçam isto é muito importante está bem? eu sei viram a quantidade de coisas que eu vos falei tudo teve origem isto que vocês conhecem vocês já viram isto este tipo de coisas aqui estão fartos de usar olha-os ali olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui estão fartos olha aqui estão fartos de usar isso que são funções que recebam funções então olha quer ver aqui dio not pronto olha ali o que o compilô está a dizer oh meu não sejas retrógrado não sejas não sejas old school mete lá isso como aos fiches mete lá isso como a malta fiche está bem mete lá isso como a malta fiche ok é o que está ali ok certo mesmo assim por isso é que a gente tem o resto do semestre para exercitar isto caiuaxe está bem eu sei disso lembrem-se que eu comecei dizendo isto ok o que é que é uma order function já agora depois termino e a gente vai continuar com esta guerra está bem o que é que é muito importante vocês perceberem que o código não é diferente dos dados na medida em que eu posso passar código a código ok isto é uma característica é uma ferramenta fundamental para a composição de software para a criação de soluções há que sintático sugar como diz o André aqui há aqui alguns aspectos que são só apenas adoçantes sintáticos é só para dar jeito mas a ideia fundamental é esta ok código é dados este é o shift mental que tem que fazer a malta está habituada ok a pensar no código como uma coisa distinta dos dados e o que eu vos estou a dizer é que isto não é verdade eu posso encarar o código como dados e passar código a código esta é que é a cena ok ok só isto agora já estás a tritoral para a quarta-feira ok posso agora eu vou voltar estes passos muitas vezes muitas vezes está bem reparem o que eu fiz aqui no míssil foi no míssil não desculpem na explosão foi o que foi o seguinte era uma vez duas funções expandantil e contractantil estas duas funções tinham algo em comum que é num se a condição for verdadeira e esse algo comum eu capturei o extraiu para esta função privada apply explosion rate ok já agora some condition isto costuma se chamar um predicado refactor isto é um predicado portanto se o predicado se aquela condição for verdadeira a explosão fica na mesma se for falsa a explosão evolui de acordo com o seu rate é o que está ali escrito o expandantil e o contractantil zero são exatamente isto com uma pequena diferença qual é o predicado a ser testado ali e portanto o que eu escrevi a seguir foi exatamente isso então o expandantil define o predicado a aplicar é este e o que é que é isto então é uma função que para uma dada explosão verifica-se o seu raio é superior ou igual ao raio e dá tru se isso for verdade então e aqui aqui o predicado é este uma explosão ok se o seu raio for inferior ou igual a zero aquilo dá tru ok ok está bem ou o que alfa está bem o que é o wax sidrado ou não a gente vai voltar isto a gente vai voltar a esta a gente vai andar com este assunto aqui a granel está bem muito por isso é que estamos a falar nesta fase o que é fundamental retermos e é com isto que eu termino já está bem está bem tudo bem o que é importante perceber é que isto é uma ferramenta fundamental um perceber funções é que podem ser tratadas como se fossem dados e se isso é verdade então eu posso passá-las onde passo dados nomeadamente a outras funções pronto ok o que importa é ter saúde é depois de fazer isto dou um ranço sim senhora muito bom vira o pumba pois oh Gonçalo homem tem calma o que é que se passa contigo homem estás imparável pá respira fundo pá eu sei é a primavera ou lá o que isto está no inverno hormonas é pá respira fundo homem tem calma pá ah Gonçalo pá calma-te pá sim a gente só faz fix isso está bem ouçam isto é muito importante vou ter que terminar vou ter que terminar calma termina agora não é o missal é o missal defender é o regilo calma Gonçalo calma Gonçalo calma Gonçalo parece o pitbull que um gajo tem vai atacar só que de outras coisas calma Gonçalo bom pessoal grande abraço para todos vou terminar olha olha sabe o que é eu sou sempre já sabem é dar tudo é dar tudo ok e party hard vou terminar assim está bem grande abraço ouçam I order functions isto é um ganda tema é um tema do caraças a gente vai bombar forte nisto é o party hard mas not that hard tem que ser está bem só covid style ok portanto ouçam grande abraço para vocês quarta-feira cá estamos às oito da manhã imagina às oito da manhã vai com isto outra vez ouçam os falsos neurónios até batem palmas até fritam os nossos que os meus também não é nada não é nada isto é muito importante e vocês é só lembrarem-se código ok é lembrar-nos aqui do nosso grande amigalhaço ops aqui do nosso grande amigalhaço código são dados está bem respira a fundo está bem vá grande abraço pessoal divirtam-se à bruta é pá mas vá vá covid style está bem e não se tornem virais grande abraço até quarta o pessoal quiser falar comigo vamos ali vamos ali fora à minha sala de zoom falar um bocadinho ok está vá pessoal abraço fiquem bem tchau tchau